...custar R$ 6,50. Se uma coisa custa R$ 5,00 e não tem nenhum imposto, ela vai continuar custando R$ 5,00. Se o aumento vier, sem o imposto, ele sempre será mais barato. Agora nós vamos para cima desse aumento. Nós vamos pedir a partir de amanhã a renúncia do presidente da Petrobras. Ele já foi demitido pelo governo federal e não quer largar o cargo. Está trabalhando contra o Brasil. Vai quebrar a empresa, porque a nossa discussão com todos os rios do dia de amanhã é de aumentar os impostos em cima dos lucros da Petrobras para que esses impostos possam ser revertidos para auxílio caminhoneiro, para taxistas, para subsidiar a compra do óleo mais caro no exterior e para fazer com que as pessoas que precisam mais tenham combustível mais barato. Porque isso afeta a vida de todo mundo. Na cesta básica, no transporte, no frete dos caminhões, na inflação. Então, a taxação dos lucros da Petrobras, está certo? A mudança na política de preços. E muito se fala daqui para amanhã, que tem todos os líderes mobilizados para fazer uma CPI, para a gente saber o que é e como é que são feitas essas contas na Petrobras, que a gente trata com carinho, achando que é uma empresa pública e ela está agindo com a maior virulência possível, com a maior goludice possível em cima dos lucros. Vai só dividir dividendos com seus acionamentos. Estão agradecendo aqui a participação do seu candidato federal.